Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal novamente GTA V Hoje galera, vamos fazer um vídeo diferente O vídeo é com mini carro galera, vai ser um parcozinho com mini carro Dessa vez estamos começando aqui na praia, vamos ver se a gente vai continuar na praia até o final Já deu uma derrapada ali, quase que eu saí fora Vamos continuando hein, vamos continuando pegando todos os checkpoints Pelo que eu vi aqui galera, tem um pedacinho que a gente vai passar naquele túnel de ferro Aquele arco de ferro bem legal mesmo Já estamos saindo da praia aqui, subindo a escada Eita, o carro não sobe O carro não sobe galera, vai, 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 agora subi Já saímos da praia, cheguei aqui na parte de cima Ainda não começou o parkour hein Ainda tem ainda bastante coisa ainda Agora sim, ali na frente vai começar o parkour Esse pedacinho, o criador sempre coloca aí Um minuto, dois minutos aí pela cidade, pela praia E algum pedacinho pra gente andar Agora sim vai começar o parkour Vamos lá, vamos lá Passei direto da entrada Já voltei, já tô subindo Beleza, coloquei uma câmera boa aqui agora Pra gente conseguir ver melhor Já estamos subindo galera Quem tá jogando com a gente é o Gabriel Vamos ver se o Gabriel consegue ganhar essa da gente Por enquanto não conseguiu ganhar ainda Um minuto e trinta e cinco segundos de parkour Vamos continuando aqui Quase que eu caí Dei uma escorregada ali, quase que eu caí Vai, vai, vai Eu não acelerei igual de via O carro tá demorando pra subir galera O carro tá demorando pra subir Agora subiu Muito bom, continuando Tem mais placas aqui pela frente A gente tem que subir essa placa aqui agora Subindo o letreiro Vamos, 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 vamos Esquerdinha Beleza Ai, derrapei Consegui voltar aqui Eu dei uma derrapada Mas consegui voltar sem cair O bom que esse minicarro Ele praticamente gruda No obstáculo Ele gruda na plataforma Ele não cai Agora a gente vai saltar por cima da placa Foi Ah, bati galera Bati Vamos lá Mais um salto agora Por cima da placa Foi Beleza Aproveitei a hora certa De fazer o salto Pra esquerda Quase que eu voltei Vai, tá E quase Quase que eu passei direto ali Vamos lá Mais uma tentativa Mais um salto Agora vai, vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Beleza Deu bom Deu bom Deu bom aqui Direita Muito bom Muito bom Aqui a gente tem que ir de ré Já tem uma plaquinha ali Pedindo pra gente ir de ré Vamos continuando de ré aqui galera Que eu preciso de concentração Quando chegar ali no finalzinho Eu volto Música 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 Show de bola Finalizamos Já fiz uma derrapada ali Mitei Já peguei o check point Vamos passar pelo túnel Que eu falei galera Esse túnel aqui É o túnel de ferro Olha só que legal Cabe praticamente só o carro galera Se fosse um pouquinho mais largo Não ia dar Já caí em cima do check point Perfeito 4 minutinhos e 12 segundos Vamos fazer o salto aqui Ai freiei Não era pra ter freado Não vai ter salto Deu bom Galera Eu dei uma freadinha ali Perdi o impulso Vamos tentar ir agora Sem frear Pra gente pegar bastante impulso Vamos Primeiro salto agora Perfeito Calma Controla Show de bola Já fiz o primeiro salto Agora a gente precisa fazer Mais dois saltos desse Tem mais um aqui na frente Sempre sem frear Se a gente freia ali Não tem impulso Pra fazer o salto Esse é o último salto agora Pra gente pegar o próximo check point Vamos acelerando Vamos acelerando 4 minutos e 55 segundos O Gabriel tá agarrado lá atrás O Gabriel tá agarrado lá atrás Não conseguiu passar a gente Vamos acelerando Vamos acelerando Que a gente vai conseguir Pegar o primeiro lugar Esse mapinha é bem legal Eu não tinha trago ali pra vocês ainda 5 minutinhos e 26 segundos Quase que eu caí ali Mais um salto Mais um salto Eu vou saltando E mitando Eu vou saltar Opa derrapei Vamos de ré Vamos de ré Eu tive que passar Naquele salto ali De ré Senão A gente ia fazer um impulso Ia cair na água Vamos acelerando Vamos acelerando Mais um salto Ah esse não deu pra me dar Fui retinho Estamos chegando no último salto Pega o check point É impossível cair em cima Nessa velocidade toda Mas pelo menos Peguei o check point Vamos continuando daqui Pra esquerda Agora direita 6 minutinhos e 10 segundos Calma Vamos lá galera Vamos lá que tá dando certo Tá indo bom 6 minutinhos e 20 segundos Ainda tem muito parkour pela frente Tem muito parkour pela frente Parece que tá acabando Mas ainda tem bastante coisa Esquerdinha Show de bola Já cheguei no topo Já vou pegar aqui o check point Agora a gente vai saltar dentro Opa Boa De novo Aí caiu de lado galera A gente tem que passar dentro daquele quadrado ali Pegar o impulso E cair lá na plataforma Peguei o primeiro O segundo Muito bom Cai lá em cima do alvo Tem que ter um freio aqui Tem que ter um freio aqui Freio, freio, freio Impossível cara O criador era pra ter colocado um freio aqui É impossível cair ali E não cair na água Com aquela velocidade que o carro tava É praticamente impossível Vamos passar agora pelas setas aqui Que a gente precisa ir até o final Já passei Deixa eu fazer o salto Beleza A primeira seta foi de boa Vamos continuando Que ainda tem mais setas pra gente passar Tchau 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 Show de bola galera Essa era essa Essa era a última seta Já fizemos o salto Vou pegar o checkpoint Muito bom Muito bom Agora a gente tem que ir saltando Dentro daquele túnel azul ali Boa Pegamos o impulso Consegui parar aqui dentro do túnel Tem mais túnel ali na frente A gente precisa passar aqui do ladinho Calma Vamos fazer esse círculo completo Quando chegar lá do outro lado A gente vai ter que fazer o salto de novo 8 minutinhos e 33 segundos De parkour Estamos indo muito bem Nem sombra do Gabriel Ele tá agarrado lá atrás Quase que eu caí Beleza Já voltei Vamos lá Vamos lá Vamos lá que tá difícil Não Vamos lá que tá difícil Já pegamos o checkpoint Mais um salto Mais um salto Ai dei mole galera Eu botei o carro muito inclinado Eu consigo fazer macetinho Do impulso Mas eu inclinei muito o carro Vamos tentar de novo Dessa vez eu vou inclinar menos Peguei o impulso Inclinei Volta Ah Bati de novo Cara Não acredito Vamos lá Mais uma tentativa Mais uma tentativa A gente tem que inclinar um pouquinho Ó Inclinei Peguei Pra frente Pra trás Muito bom galera Fomos com folga Agora consegui passar Com folga A gente precisa passar de novo Nessa parte redonda aqui Vamos controlar Vamos controlar 9 minutinhos e 40 segundos De parkour já Esse parkour é bem grande Bem legal Nem sombra do Gabriel Ele tá enrolado lá atrás Vamos continuando aqui Já pegamos o checkpoint Galera Vamos continuando Nessas plataformas Aqui agora Subindo Aqui já é o finalzinho Galera Aqui já é o finalzinho É só a gente passar Esse pedaço Controlando Porque a gente precisa Andar de lado Beleza Ali na frente A gente vai andar Naquela ponte Bem firminha ali Bola É só acelerar agora É só acelerar E tomar cuidado Pra não cair Vamos 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 Aqui eu tenho que ir Um pouquinho devagar Porque se eu virar O volante Um pouquinho Pro lado O carro cai Show de bola Galera Passamos aqui Peguei o checkpoint É só a gente finalizar Agora galera A linha de chegada Já tá ali na frente Vamos subir aqui Com tudo Beleza galera Peguei aqui Passamos em primeiro lugar Espero que vocês tenham gostado Mais um parcozinho Pra vocês Bem legal Esse percurso Se gostou Deixa aquele like Pra ajudar a gente Se inscreve no canal Muito obrigado Fica com Deus Fui Tchau 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 Tchau